Bem pessoal, a Dinamarca já anunciou que vai aplicar a varíola, a vacina contra a varíola, para essa varíola dos macacos, em seus profissionais de saúde, e vão ser grupos também específicos, tiveram contato com tudo isso. O que acontece? Dentro desse contexto de varíola, a gente sabe que a vacina parou de ser aplicada, década de 80, a gente não houve, então sumiu do mundo. A varíola dos macacos, ela continuou, veio logo com o regional na África, e algumas farmacêuticas, no caso, as duas se destacaram, fizeram essa tecnologia, a Bavária Norte, que é uma dinamarquesa, e a Sanofar também, então elas têm essa vacina em atividade, são vacinas que são aplicadas para grupos específicos, às vezes eram pessoas de grupo, que foram viajar, tiveram algum tipo de contato, então era uma coisa bem regional, tanto que a gente, médio, não ouvia falar isso aqui no Brasil, nada disso, mas fato que agora, como surgiu isso, a comunidade científica vai atrás e começaram a identificar. E a Dinamarca anunciou, como é uma dinamarquesa que faz a compra da vacina e a aplicação. Inclusive a farmacêutica disse que outros países europeus, ele não anunciou o nome, né, provavelmente por coisa de sigilo e tal, já compraram também. Os Estados Unidos já comprou dela e anunciou 13 milhões de doses, então provavelmente o mundo todo vai começar a pensar na varíola dos macacos, mas especificamente em grupos específicos, quem teve contato, profissional de saúde e tal. Se tiver alguma mudança, eu falo aqui para vocês, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.